E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Daniel. Galera, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estou aqui só para agradecer, né? Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Eu estava tranquilo lá, jogando, como sempre, no PC e eu escuto minha mãe me chamar para me dar uma informação, me dar uma notícia de que eu recebi uma carta que eu estava esperando do YouTube há um tempo. Que é o motivo do vídeo hoje que eu quero falar aqui para vocês. É essa carta aqui, para quem não sabe, olha que coisa bonita, olha que coisa linda. É do Google AdSense, mas é do YouTube. Por quê? Bom galera, basicamente todo mundo que tem o canal monetizado, né? Ele pode tirar o dinheiro a partir de um certo número, né? A partir de uma certa quantia a gente consegue retirar o dinheiro do YouTube. Mas o meu dinheiro estava preso, entre aspas, porque eu ainda não tinha recebido essa carta, né? Que é para confirmar o endereço, entendeu? Então, tipo, tem o meu endereço aqui certinho, eu tinha que botar o PIN, né? Que é o negócio que vem na carta aqui. Tinha que cadastrar tudo certinho no Google AdSense para eu poder receber. E eu não tinha recebido isso ainda, né? E, assim, eu testei duas vezes, já tentei duas vezes e não veio a carta. Na terceira, o meu canal ia parar de ser monetizado, né? Ia parar de aparecer anúncio. E eu ia ter que entrar em contato com o YouTube, ou seja, dar uma toda de cabeça danada, né? Então, quando chegou a carta eu fiquei muito contente, porque eu fiquei, meu Deus do céu, ainda bem, muito obrigado. Mas, assim, então eu estou muito feliz, né, cara? Porque agora eu já tenho o valor que posso tirar do YouTube, mas eu vou deixar lá porque estamos na meta, né? Do PS4 e... Do PS4, não, desculpa, do PS5. E a gente está, né, tipo, querendo juntar. Então, eu estou feliz porque eu já posso retirar o dinheiro, vou deixar lá juntando. E eu venho aqui hoje... Eu estou aqui na minha rede, né? Está bonitinho, eu achei que ia ficar legal. Eu estou aqui hoje para agradecer principalmente a vocês, né, cara? Porque, mano, assim... Eu estou muito contente com esse negócio do YouTube. Eu estou muito contente por já poder receber, cara. Porque, tipo, eu tenho o canal, acho que há três anos, né? Quatro anos, eu não me lembro muito bem. Porque foi na época que eu estava no ensino médio. Eu não gosto muito de lembrar dessa época, não. Mas, assim, tem um bom tempo, né, que eu estou com o canal e agora eu estou sendo recompensado. Estou sendo, tipo, valorizado, né? Mas não por causa do dinheiro, tá ligado? Estou sendo recompensado porque eu gosto muito de fazer isso. Gosto muito de gravar vídeo. E vocês estão aí, né, querendo me ouvir, querendo me ver. Então, assim, eu estou sendo recompensado por isso, tá ligado? Porque, assim, o dinheiro, como minha mãe sempre diz, né, é consequência das coisas, né? A gente trabalha, a gente faz esse negócio, o dinheiro vem. Só que, assim, é uma coisa que, cara, tipo, por mais que eu receba, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, não se torna um trabalho, se torna um passatempo, tá ligado? Só que é um passatempo como eu vejo com uma certa responsabilidade, se torna um trabalho, tá ligado? Não sei se eu estou entendendo muito bem, mas é mais ou menos isso que eu penso, né, do trabalho do YouTube. Então, assim, eu dei uma parada com as lives agora pra poder organizar minha vida aqui, entendeu? Ainda não sei quando vou começar a fazer as lives de novo. Não sei se eu vou fazer pela Twitch. Não sei como é que vai ser, mas eu pretendo voltar em breve, o quê? Assim que eu conseguir organizar tudo certinho, assim que eu conseguir organizar as configurações do meu PC, né? Porque, embora que seja bom, eu não tenho tanta liberdade pra fazer as lives, né, no PC. Então, assim, fica um pouco complicado. Por mais que o seu tap seja bom, é... Meio que está se tornando ultrapassado, tá ligado? Por causa da época dele. Então, é... Mas, enfim, isso é o assunto do outro vídeo, né? Eu estou aqui só pra agradecer mesmo, né, e falar pra vocês por causa, né, dessa carta aqui que eu achei tão fofinho. Botaram a mão dura, tá ligado? Negócio. Então, é... Basicamente isso. A gente insere o pin ali, a gente confirma o endereço e a gente recebe, né? Então, assim, a próxima meta agora é a gente bater os 3K de inscritos, né? É... E... Só bora, né, cara? Fazendo isso, tranquilinho, né? Fazendo o que a gente gosta de fazer, né? Que é gravar vídeo e fazer as lives. Inclusive, é... Fiquem de olho aí no canal durante essa semana aí, porque eu vou revelar um sorteio novo, ok, pra vocês. E vai ser em um dos vídeos que eu vou postar essa semana, ok? GTA! Beleza? Então, é... É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. E... Quero agradecer de novo aqui pra vocês, valeu. Muito obrigado mesmo. É... Eu vou ficando por aqui, valeu. Falou. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Voltamos amanhã com a nossa programação normal de gameplays. Valeu? Beijão, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.